Pra quem não viu ainda, a Takara Tomy tá aí lançando um set muito da hora com os remakes de Beyblade clássicos no sistema burst que eles fizeram pra comemorar os 20 anos da franquia Beyblade. Cara, é inacreditável como Beyblade tem 20 anos já. Olha, eu acho que é muito mais velho do que muita gente que assiste o meu canal, inclusive. Beyblade começou em 1999 e agora, fazendo 20 anos, eles estão lançando aí um set comemorativo. Esse set, como você pode ver aí, é muito bonito, cara. Ele vem com todos os Beyblades da série S. Então tem o Dragon S, Dranzer S, Drigger S, Draciel S. Também vem com o Dragon F, Dranzer F, Drigger F e o especial, que eu acho que é exclusivo desse set, o Draciel F e mais o Oborg. Então são esses Bey's que vêm no set comemorativo, pelo que eu vi no vídeo que foi anunciado pelo canal da Takara Tomy. Esse set não vem com adesivos pra você colar, ele já vem com eles impressos nos Bey's de uma maneira especial, super luxuosa e bonita. Além de vir nesse estojo muito, muito bonito em comemoração dos 20 anos, ainda vem com uma ilustração exclusiva do Takawa Oki, que é o autor do mangá original de 1999. Mas além disso tudo, eu queria deixar aqui a recomendação pra vocês. Pra quem ainda não conhece o Beyblade original, o que começou tudo isso, eu recomendo fortemente que vocês deem uma pesquisadinha por aí, deve ter em algum lugar os episódios. Beyblade original de 2001, o anime veio em 2001, exatamente. E é muito legal, cara. Você acha que você já viu loucura no anime de Beyblade? Você acha que já viu batalha insana e louca? Meu, você não tá sabendo como são as batalhas no Beyblade original. Elas são muito, muito, muito mais malucas do que você imagina. Mas ainda assim, é uma série muito divertida. É uma série com personagens muito fortes e muito marcantes, principalmente pra mim. Eu comecei a assistir Beyblade em 2003, quando começou a passar lá na TV Globinho, cara. Na Globo aqui do Brasil. E eu me encantei, justamente porque era um desenho totalmente diferente do que eu tava acostumado a assistir. Tinha um traço meio feio, meio esquisito, mas isso que me chamou a atenção. Essa arte diferente acabou me cativando e eu comecei a assistir e não parei mais. Beyblade é um negócio que eu gosto muito, então, há muito tempo. Então fica aí a minha recomendação. A primeira geração de Beyblade tem três temporadas no anime. Que são Beyblade, Beyblade V Force e Beyblade G Revolution. São três temporadas muito boas. Os personagens são muito bons e da primeira pra segunda temporada o anime trocou de estúdio. Então eles trocaram totalmente a arte. Mudou completamente o anime e a galera ficou meio perdida na época. Mas ainda assim é Beyblade e ainda assim é da hora. Eu gosto muito, muito, muito dessa primeira geração. E quem assistiu ou quem já assistiu, deixe aí nos comentários o que você acha dessa primeira geração. Que eu, assim, pra mim é fantástica. Muito boa mesmo. Assim, eu esqueci de comentar em um vídeo anterior a respeito do Valkyrie Dourado que vai ser lançado. Esse Valkyrie Dourado, pelo que eu entendi, será através do Rare Bey Gat, que é o jogo online que você participa através da sua conta da WBBA. Você só consegue se você tiver um endereço japonês registrado pra receber o seu prêmio. Esse Bey, pelo que eu vi, serão apenas 50 unidades pra você conseguir ele. Vai ser difícil, cara. Vai ser muito difícil pra gente sequer ver esse Bey. Mas o interessante é que ele vem com um peso do Layer, ele vem com um peso novo, ele vem com um peso diferente, com 6 pontos de peso ali nele. E é uma parada que eu não tava esperando tão cedo, algo assim tão grandioso. Então, da hora a Takara Tomy ter colocado esse Valkyrie especial aí em promoção. Infelizmente, eu acho que pouquíssima gente vai conseguir ter acesso a esse Layer extremamente raro. E pra finalizar, eu tava aqui pensando uma coisa, cara. Olha só, os Beyblades Burst GT, da série nova, eles são muito legais, eles são muito interessantes. Tem um sistema, assim, incrível. Algo totalmente novo pra Beyblade Burst. Só que eu parei pra pensar um negócio aqui. Olha só, os episódios são mais curtos, tem 12 minutos. Tudo bem, até aí tá ótimo. Mas se esses episódios estiverem 12 minutos e forem 51 episódios de 12 minutos, a gente vai totalizar aí uns 25, 26 episódios de 20 minutos. Então é metade de uma série Beyblade. E isso me faz pensar que talvez nós tenhamos menos Beyblades Burst GT sendo lançados em comparação aos Chosets, em comparação aos God e em comparação aos Dual Layers. Talvez a série GT tenha o menor número de lançamentos de Beyblades novos pra a série Beyblade Burst. Isso é um pouquinho preocupante, porque as possibilidades de combos são imensas. E eles vão lançar provavelmente, não é certeza, não assuma isso como eu tô falando como verdade, porque é só uma suposição. Talvez eles lancem menos Beyblades do que nas temporadas anteriores. Isso me deixou um pouquinho preocupado, porque eu realmente amo o sistema. E a Takara Tomy tem muito dessa, né? Lá na primeira geração, com os Beyblades HMS, eles lançaram muito menos produtos em relação às temporadas anteriores, porque mudaram o sistema e tudo mais. Em Metal Fight Beyblade, com Zero D, também conhecido como Shogun Steel, aqui no ocidente, eles mudaram também o sistema completamente, ainda deixaram compatíveis algumas partes, como os tracks e as pontas de desempenho, mas ainda assim eles lançaram muito menos produtos do que eles já haviam lançado nas temporadas anteriores, e agora com Beyblade Burst eu acredito que não vai ser diferente. Eu acho que eles vão lançar ainda assim menos Beyblades, por mais que o sistema seja quase que totalmente compatível, e seja incrível da maneira que ele é. Eu acho que infelizmente vamos ter aí menos Beyblades GT em relação aos Chosetsu e os demais. É uma notícia que talvez eu não goste de receber, é apenas uma suposição que eu tô pensando a respeito disso. O que você acha? Você acha também que a gente vai ter aí menos Beyblades em relação às temporadas anteriores? Então deixa aí o seu comentário falando a respeito aí da série clássica de Beyblade, o que você acha, se você assistiu, se você vai assistir, ou se você está assistindo, quem sabe tem alguém assistindo, eu gostaria de saber a opinião, é bem louco, a primeira temporada, a primeira geração é sensacional. Gostaria também de saber a sua opinião a respeito desse Valkyrie novo, e deixa aí o que você acha a respeito de talvez termos menos Beyblade Burst GT sendo lançados aí durante esse ano. Eu espero que não, eu espero que a gente tenha muitos lançamentos, porque esse sistema de GT é fantástico, cara, é incrível. Então é isso, pessoal, espero que você tenha curtido o vídeo, não esquece de deixar um gostei aí, e até a próxima. Tchau, tchau.